Olá gente, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu gostaria de pedir gentilmente para vocês que me seguissem nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, sempre como psicólogo Mário Pacheco, que eu trago toda semana, duas vezes por semana, conteúdos falando sobre drogas, falando sobre dependência química, ansiedade, depressão, comportamento, tentando de alguma forma trazer uma informação bacana para ajudar a difícil arte que é a vida vivida e bem vivida do ser humano. Então, às vezes tem um vídeo informativo, às vezes tem um vídeo reflexivo, às vezes tem um vídeo sobre dependência química, enfim. É um prazer estar sempre aqui com vocês, conversando sobre tudo isso. Eu tenho um curso também, está lá no Hotmart, é um curso bem bacana, são 13 aulas, onde você vai aprender técnicas e manuseios psicoterapêuticos para lidar com a dependência química, com a ansiedade, com a depressão. Esse curso serve para qualquer pessoa interessada em dependência química, quem é adicto, quem não é adicto, mas precisa parar, ou que tem algum problema na família, quem trabalha com adicção, para os psicólogos, para os psiquiatras, para os estudantes de psicologia, para as pessoas que trabalham em clínicas, monitor, conselheiro terapêutico, enfim. Garanto para vocês que o curso é bom, tá? Deem a chance de vocês conhecerem o curso, porque eu trabalhei muito para poder chegar nesse curso, tá? E ele é bem barato também. Bom, o que eu vou trazer hoje para vocês aqui é um vídeo informativo de mais uma droga nova que está surgindo aí no mercado, que se chama cocaína rosa, né? O que que é essa tal de cocaína rosa? A cocaína rosa, ela é também conhecida como 2CB, e ela não é exatamente uma cocaína, tá? É um psicodélico, uma droga psicodélica, sintética, sintética, tá? Que devido aos seus efeitos e aparência, né? Ela é frequentemente confundida com a droga mais famosa no mundo, que é a bendita da cocaína, né? Essa substância, é uma substância sintética, que é usada, utilizada muito em festas, né? Principalmente na Europa, por enquanto, mas com certeza já se tem por aqui, né? Ela pode ser encontrada em pó, pode ser encontrada em comprimido ou cápsulas, tá? Por ela ser relativamente nova no mercado, muito provavelmente ainda vão descobrir mais alguma coisa com relação a essa droga, tá? Então ainda, os efeitos dela a longo prazo ainda não são muito compreendidos, como por exemplo, né? Todo um estudo que existe a respeito da utilização da maconha, da cocaína, do crack, a longo prazo, né? Os problemas cognitivos, os problemas psicológicos, os problemas psiquiátricos, tudo isso ainda não se sabe ainda direito sobre essa cocaína rosa. Mas o que a gente ainda começa a perceber com muita facilidade é o que eu vou passar aqui pra você. Os efeitos dessa cocaína rosa, no entanto, o que tá acontecendo agora, os efeitos dela, como toda droga, né? Os efeitos variam de pessoa pra pessoa. Da dose utilizada, da qualidade da droga e do local aonde você está utilizando. Pra todas as drogas, o efeito sempre funciona relacionado com isso, tá? A qualidade da droga que você usou, como está o seu físico, como está a sua saúde e o local onde você está usando, né? Então, a primeira coisa que já se percebeu muito é que existe uma euforia e uma excitação, né? Uma euforia e uma excitação muito grande, muito maior do que a utilização da cocaína tradicional, tá? São sentimentos intensos, muito intensos, de prazer e de energia, energia física, tá? Existe também muita alucinação visual e auditiva, tá? Que é exatamente uma percepção distorcida da realidade, tá? A realidade completamente distorcida, né? Alterações na percepção do tempo. Isso foi um outro sintoma percebido, tá? A pessoa tem aquele sentimento de que o tempo passa muito rápido ou muito devagar, tá? Aumento na temperatura do corpo. Um suor excessivo. Um sentimento, uma sensação de calor muito grande, tá? Aumento na pressão arterial. E aumento na frequência cardíaca. Risco de problemas cardiovasculares, tá? Aí você vai dizer assim, ah, mas a cocaína também tem tudo isso. Você vai pegar todos esses sintomas que eu acabei de falar aqui, que você já conhece da cocaína, e vai multiplicar. É isso que é a bendita da cocaína rosa. É muito maior. Tá? Por quê? Porque ninguém vai inventar uma droga pra fazer menos efeito do que a que já existe. Tem que ser maior. É? A ansiedade e paranoia. Sentimento de medo e desconfiança. É muito maior. A paranoia, ela é muito típica da cocaína. E nessa, a paranoia é muito maior. Tá? Sentimento de medo, de desconfiança. Paranoia significa sentimento persecutório. Eu tô sendo perseguido. Tá? E o nível de ansiedade é exacerbado. Tá bom? Existem vários riscos para a saúde física, tá? Incluindo overdose, tá? A dose letal pode ser letal, tá? Pode variar muito de pessoa pra pessoa. Mas a overdose da cocaína rosa, até agora os estudos indicam que ela é letal. Ou seja, morre mesmo, tá? Muito difícil passar por uma overdose de cocaína rosa e não falecer, tá? A dependência é óbvio, né? Que se você tiver a predisposição pra dependência, você vai criar uma dependência muito grande disso, né? Porque, olha, aumenta a ansiedade, aumenta a excitação, aumenta o sistema do amnésico vai ficar ultra, mega, ultrapassado das condições normais. Então, é óbvio que você vai criar uma dependência química disso, muito provavelmente até se você não tenha alguma predisposição genética, tá? Porque é a questão do vício. É a questão do hábito. Hábito, vício. Começa com o hábito, pula pro vício, né? Problema de saúde mental. Essa cocaína rosa pode desencadear graves problemas de saúde mental. Principalmente, a psicose e a depressão. A psicose, o que é? É a irrealidade das coisas. A loucura, tá? E a depressão, a vai acontecer, por quê? Porque quando você parar de usar, como ela te leva a níveis altíssimos dopaminérgicos, aumenta muito a relação, a euforia. Na hora que você parar de usar, ela também desce muito. Então, a depressão, ela é diretamente proporcional à ansiedade que você sentiu na hora que você usou. Então, se a ansiedade vai num pico muito alto, a depressão também vem num pico muito baixo. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar extremamente depressivo, né? O uso prolongado pode causar danos aos órgãos internos, tá? Principalmente o coração e os rins. Os rins é onde é filtrado toda a substância ruim que entra dentro do organismo da gente, né? Quem utiliza crack, por exemplo, que também é um tipo de cocaína, uma forma de utilizar cocaína, normalmente tem muitos problemas nos rins, tá? Ela é extremamente perigosa, a composição dela é incerta, ela é frequentemente adulterada com outras substâncias e fica muito mais difícil para prever os efeitos exatos, porque ela sempre é adulterada. Aliás, a maioria das drogas são todas muito adulteradas, né? O risco de overdose é muito maior do que a cocaína normal, tá bom? Bom, a gente sabe que o uso de qualquer droga ilícita existe um risco muito grande, né? De overdose e as consequências são muito graves para a saúde. Veja bem, essa overdose, como é que essa overdose ocorre? A overdose não vai ocorrer simplesmente porque você está usando demais. Ela vai ocorrer com um conjunto de fatores que já estão ali debilitando o seu físico, tá? E até o seu psicológico. Porque debilita o seu psicológico, faz você usar mais, e aí você já tem, às vezes você já tem um problema congênito lá no coração, ou nos pulmões, enfim, né? E isso vai incidir ali. O que é uma overdose? Uma overdose você morre de um ataque cardíaco ou de um AVC. Ela vai propiciar que isso aconteça de uma forma mais rápida, porque ela é muito mais potente do que a cocaína normal, tá bom? A cocaína rosa, ela é uma droga sintética, tá? Com efeitos alucinógenos, né? Repetindo pra você. E estimulante. Os seus efeitos variam de pessoa pra pessoa e da composição da droga. Estou repetindo pra você. Toma muito cuidado. Você que gosta de festa, você que vai em reio, toma muito cuidado, tá? Não se permita utilizar esse tipo de coisa, né? Dá pra você curtir a sua festa, dá pra você se divertir, Criar dopamina pra você, sem a necessidade de utilizar droga, principalmente essas drogas mais complexas. E assim, não se iluda, entendeu? Daqui pra frente, cada vez mais vão aparecer drogas diferentes. Eles vão misturando, misturando. Isso é química. Isso é estudo. Isso é experimento. E isso vai aumentar cada vez mais. Esse mercado não tem fim, tá? Então, vamos lá. Alguns comportamentos que você pode perceber. Você pode perceber isso, inclusive, dentro da festa que você for. Euforia e excitação excessivas, agitação e impulsividade, dificuldade de concentração, alterações no padrão de sono, isolamento social, mudança de humor abrupta, aumento da libido, comportamento paranoico ou psicótico, tá? Ou ambos, né? Aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, dilatação das pupilas, sudorese excessiva, transpira demais, perda de apetite, perda de peso, bruxismo, aquela coisa de ranger os dentes, né? Náuseas, vômitos, né? Dificuldade de raciocínio, pensamento acelerado e desorganizado, alucinações visuais ou auditivas, né? Pequenos saquinhos que você percebe ali no ambiente, pequenos saquinhos, embalagens com pó branco ou um pó cor-de-rosa, porque eles fazem isso também, tá? Canudos pra inalar, né? Espelhos pequenos pra poder utilizar droga, né? Tudo isso são sinais de que você precisa evitar, não só da cocaína rosa, mas também de qualquer tipo de droga, tá? O que você tem que fazer pra mudar, pra sair disso, né? Você tem que mudar a sua vida. Você tem que pensar sobre a necessidade, né? De você mudar, a necessidade de você parar com isso. Às vezes você sente vontade de parar com tudo isso, né? Mas você não consegue criar dentro de você aquele desejo de parar. Então você procure uma terapia, procure uma ajuda. Perfeitamente dá pra sair disso. Pode ter certeza que dá pra sair, tá? Se você procurar ajuda, se você parar, pensar, analisar, ver o que é ideal pra você, ver o que é bom pra você, tá? Veja o que você consegue fazer com relação a você mesmo. Procure uma vida boa pra você. Esse vídeo foi um vídeo informativo de mais uma droga que existe aí no mercado, chamada cocaína rosa. Que é simplesmente um alucinógeno sintético-químico, tá? Por que que é sintético e químico? Porque a cocaína, a cocaína em si mesmo, né? Ela é feita originalmente de uma planta, da coca, né? Essa não, essa é sintética. Inventada, criada em laboratório. Tome muito cuidado. Logo estaremos aqui com outros vídeos. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma pergunta ou quiser alguma informação, fique à vontade. Mais uma vez eu vou te pedir pra você me seguir nas redes sociais, ouvir os meus vídeos. Tem muita coisa bacana lá. Agradeço por ter me ouvido. Muito obrigado e até uma próxima.